Bom dia, família linda. Bom dia, meus amores. Como que vocês estão? Quero deixar aquele domingo maravilhoso pra vocês. Um ótimo domingo. Eu sumi, né, minha gente? Deu uma sumida ontem. Mas o que aconteceu? Ontem foi a nossa viagem de Curitiba pra cá, né? De Curitiba pra Florianópolis. E aí quando a gente chegou, a gente decidiu ficar off pra descansar, porque a gente tava bem cansado. E aí curtimos bastante com as crianças também. Ficamos off pra ficar com eles. E hoje também a gente já saiu, já estamos passeando com eles. E aí a gente veio aqui na mansão, gente. Vocês não tão entendendo. Eu tô apaixonada por essa casa. E assim, gente, depois de todas essas viagens, depois de toda a reforma, hoje é a primeira vez que eu venho aqui, depois que já finalizou 100%. Agora tá 100% pronto. Eu não tenho mais nada pra fazer. E eu tô, tipo assim, apaixonada. E aí fica tudo muito lindo. Vocês não tão entendendo. Tá tudo, tipo, perfeito. Fica tudo... Vocês não tem noção como ficou lá o cômodo de cima. E eu tô, tipo assim, nas nuvens. Eu tô... Apaixonada. Apaixonada. Eu não tenho nem o que falar. Tá tudo muito lindo. Eu vou subir ali em cima agora pra mostrar pra vocês como que aqui ficou lindo. Rapidão, rapidão. Vocês já viram há algum tempo atrás. Mas esses dias eu vi aqui, assim, no meu direto, vocês perguntando muito. Olha esse chão. Olha esse chão finalizando. Tá espelhando aqui, gente. Olha os banheiros. Olha os quartos todos pintadinhos. Esse quarto é enorme. Olha só. Que top. Olha aqui de cima. Linda, né, gente? Olha a suíte. A suíte tá, tipo assim... Perfeita, fala a verdade. Olha esse chão. Olha isso. E ela é enorme, né? Olha só. Deixa eu acertar aqui pra ver. Olha. Que coisa má linda. Linda demais, né, gente? Apaixonada. Demais. Fiquei chocada de apaixonada. Gente, olha a chuva de gravísio. Olha as pedrinhas de gelo. Olha isso. Olha o que foi nas pedrinhas de gelo. Pardinho do carro. Olha o barulho. Meu Deus. Meu Deus. Vai ranhar tudo o carro. Olha isso. Nossa, mano. Meu Deus. Gente, olha a chuva de casa. Olha o barulho dele aqui. Meu Deus do céu. Gente, do nada, tava só aqui. Olha que louco. Tô aqui, meu. Olha isso. Olha essas pedrinhas de gelo. Tava só até agora. Não tinha por mão. Olha isso. Gente, eu ainda tô chocada porque eu nunca vi isso aqui, gente. Olha essas pedras de gelo. Agora parou de cair e elas tão derretendo. Mas as pedras desse tamanho, não tô entendendo. Olha isso. Meu Deus do céu. Vocês acreditam que hoje, aquela hora que a gente tava lá na Pela Branca, o Reginaldo levou um Mustang pra lá e o Reginaldo guardou o Mustang na garagem, que é coberta, né? E a gente tá tipo assim, gente, parece que a gente já de virou. Sabe que Deus colocou na nossa cabeça? Leva o carro pra lá e guarda na garagem de lá. Aí a gente levou e tá guardadinho lá na outra garagem. Agora, a X1 aqui, que é a BMW, gente, foi tanta pena que eu caí em cima do carro que daqui a pouco a gente vai ver se arranhou, se amassou, se só riscou. Porque foi muita pedra. Eu nunca vi isso acontecer aqui. Nunca, nunca, nunca. Graças a Deus que se tiver prejuízo na pintura do carro, vai ser um carro só, vai ser os dois, entendeu? E o outro era muito mais caro. Meu Deus, Deus do céu.